E como você descobriu o que plantar primeiro para ter maior retorno econômico? Então, aí a gente tem dois lados, né? Então vamos falar o primeiro lado, que é a parte técnica mesmo de fazer o plantio, de trazer a muda, de trazer a planta para o solo. Então foi justamente fazendo acontecer, plantando e observando, plantava e observava. E aí as dificuldades, porque muitas das vezes as pessoas acham que primeiro se planta para depois se cobrir o solo, né? Então o ideal é o que? A gente cobrir o solo primeiro para depois plantar. E aí vai diferenciar muito essa questão do plantio por conta do tipo de matéria orgânica e do tipo de material genético que está sendo replicado. Então a gente descobriu realmente na prática, porque a gente plantava, cobria e cobria depois. Dependendo da matéria orgânica que você está trabalhando, às vezes é mais fácil você cobrir antes, depois é mais fácil você cobrir depois. Mas geralmente o melhor, o mais fácil, para facilitar o processo de plantio, primeiro é cobrir para depois fazer o plantio. Então foi realmente quebrando a cabeça, fazendo acontecer e observando as facilidades na hora de fazer o plantio. Então, por exemplo, a gente... Que economiza tempo, né? Exatamente. Bão de obra. Bão de obra. Então quando a gente cobre, vai depender do modelamento do canteiro também. Do foco do canteiro. Do foco do canteiro. Quando a gente cobre, a gente saber exatamente onde é que vai a muda, onde é que vai a planta. Então vai depender aí do formato, do tipo e do foco do sistema para que você possa saber exatamente qual é a melhor forma, o que plantar primeiro do seu sistema.